E a gente segue falando de tecnologia. A lei geral de proteção de dados de 2018 visa a segurança dos cidadãos quando fornecem informações pessoais pela internet ou mesmo pessoalmente. E algumas ferramentas ajudam as empresas a garantir o sigilo destes dados. A Gisele é empreendedora e é por meio das redes sociais que ela divulga o seu trabalho e inclusive capta clientes. Porém, ela acabou tendo suas redes hackeadas, o que gerou uma dor de cabeça. A pessoa que me hackeou começou a fazer postagens de vendas de eletrônicos, de eletrodomésticos e muitos seguidores, muitos amigos meus estavam me chamando para saber se realmente eu estava vendendo aqueles produtos. E o meu medo maior era que alguma pessoa fizesse o pix ou o depósito para essa pessoa e acabasse caindo no golpe também. Devido a importância que esse meio digital tem alcançado na sociedade, muitas leis de proteção na internet entraram em vigor para a proteção de dados. Inclusive, todas as informações que permitam a identificação de uma pessoa são considerados dados pessoais e, portanto, precisam ser objeto de tratamento adequado em conformidade com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, como explica o especialista. Nós tivemos um crescimento exponencial na quantidade de dados que são coletados pelas empresas. A tecnologia trouxe para as empresas uma possibilidade de coletar uma enormidade de dados pessoais até para ajudar no funcionamento e na expansão dos seus negócios. Por exemplo, empresas coletam dados pessoais, como e-mail, telefone, nome das pessoas, para que possam, por exemplo, mandar propaganda de produtos. E o que ocorria é que essas empresas estavam utilizando esses dados pessoais, muitas vezes coletando esses dados pessoais e utilizando de maneira que poderia, digamos assim, vir a prejudicar os titulares dos dados. Na maioria das vezes, os dados pessoais coletados não são utilizados apenas para a efetivação da compra de um produto ou um serviço, mas também para estabelecer uma relação mais próxima com o cliente. Aqui a gente trabalha muito com o condicional, então facilita a vida das mães, dos pais, em dias chuvosos. Então, a mãe precisa, às vezes, de uma toca, uma meia, uma calça e ele liga para a gente, entra em contato pelo WhatsApp, a gente tem o entregador e leva até a casa. E isso faz com que o nosso relacionamento seja mais estreito. Junto com a adequação da sociedade às novas leis, vem também soluções em tecnologia para atender a demanda das empresas na questão da segurança de dados. Medidas que buscam minimizar riscos de acessos indevidos aos dados pessoais de clientes e colaboradores, baseado na privacidade, legalidade e segurança. Existem sim ferramentas e elas vêm sempre para contribuir, para tentar melhorar e fazer que o comerciante, o empresário, ele fique mais tranquilo durante esse processo de adequação. E aí